Como plantadores de igreja que está em acordo quando vocês foram chamados Vocês conscientemente creem e declaram até onde vocês podem dizer no seu coração que ao assumir a responsabilidade que vocês estão assumindo agora Vocês estão fazendo isso sendo influenciados por um desejo sincero e promover a glória de Deus e para o bem da sua igreja Sim Sim Em terceiro lugar Vocês prometem Vocês prometem solenemente que através da assistência, da ajuda do Espírito Santo de Deus Vocês aceitam de assumir a responsabilidade de praticar, de exercer as responsabilidades E a responsabilidade de plantador de igreja E vocês se assumem a responsabilidade de exercer esse chamado com toda sinceridade Que seja em harmonia com o ministro do Evangelho E que concorda com o seu acordo de ministério Eu vou chamar Bruce agora E então vamos voltar para continuar E agora basket A campurna Timento